Hoje dando continuidade a aula de bastão chinês, Gung Shu. Na aula passada eu ensinei a técnica U Huagun, que é o movimento flor do bastão. E agora eu vou te ensinar a Chilhau Huagun, que é o mesmo movimento, só que no sentido contrário. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar as mãos unidas, tá? Dessa maneira aqui. E vai girar o bastão na vertical, bem próximo ao nosso corpo, tá? Eu vou me manter um pouco de lado e aí a ponta fina do bastão mais distante da pegada. Eu vou estar pegando aqui entre o meio do bastão e o cabo, ok? Eu vou encontrar um equilíbrio para que eu possa fazer esse movimento pendular do bastão para que ele possa girar, fazer o círculo completo com leveza, ok? Então é só vocês me acompanharem agora. 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 Então é só vocês me acompanharem agora.